Fala galera do YouTube, beleza? Bom, estamos aqui hoje pra trazer pra vocês a nossa primeira gameplay aqui, tá? Com o combo que foi escolhido por vocês lá no grupo Pichal Hardware, né? Então, o primeiro combo que a gente foi escolhido, né? Não foi eu que escolhi, foi vocês que escolheram aí, né? Foi 5600 Sky Lake de sexta geração junto com uma GTX 1070. Então, pra atender os pedidos de vocês, a gente montou essa super configuração aqui que vocês estão vendo. É uma configuração equipada aí com uma placa-mãe H110M, uma placa-mãe que vai suportar o kit, é um kit mais custo-benefício que a gente montou, mas com as peças que vocês optaram, né? HD de 1TB, GTX 1070 da Gigabyte, modelo de um game. Então, é o modelo mais extremo possível que a gente poderia ter nesse kit aqui, né? Um modelo com overclock bem alto de fábrica. 8 GB de memória Corsair, tá? Memórias de 1866 MHz. Vale lembrar, memória DDR3, tá? Cooler box da Intel, fonte de 500 watts e um gabinete aqui. A gente montou todo esse kit dentro do gabinete pra vocês terem uma ideia da performance, inclusive das temperaturas que ficariam aí na casa de vocês dentro de um gabinete. O gabinete é um VINIC VX que a gente utilizou aqui nesses testes, tá? Vou abrir aqui o GPU-Z e o CPU-Z só pra mostrar pra vocês as configurações, tá? Nossa placa de vídeo aqui que vocês estão vendo. O clock dela é de 1595 Base Clock, né? Com memória a 2002 MHz ali. E o Boost Clock dela é 1785. Esse Boost Clock aqui com o GPU Boost 3.0, já que ela é um modelo Custom, provavelmente ela tem uma temperatura muito baixa. Com certeza, na verdade, nem provavelmente. Então ela vai conseguir ter uma temperatura muito boa e o GPU Boost 3.0 vai conseguir agir ali muito bem, né? Vai conseguir pôr um clock muito mais alto do que isso aqui. Eu provavelmente chuto aí que ela vai ficar na faixa dos 1900 MHz. A gente vai ver isso dentro do gameplay. Processador I5, vocês estão vendo aqui, ó, 6400. Clock dele padrão ali é 2.7 GHz, com boost ele é até 3.3. Então é o I5. Custo-benefício, de como eu diria assim, né? Dos processadores Skylake, LG A1151, suporte DDR4 e DDR3. Nesse caso a gente tá utilizando memórias DDR3, tá? Então memória não é uma coisa que a gente vai bater muito na tecla aqui nesse vídeo, tá? Então a gente sabe que não vai mudar muito o desempenho em jogo. Vai ser um desempenho ali que cai inclusive na margem de erro em praticamente todos os jogos. Então, assim, se você utilizar a memória DDR4, legal, tá? Você vai ter provavelmente ou o mesmo desempenho ou mais. Pior não fica, tá? Então o desempenho que você tem com essa memória DDR3 aqui, se você utilizar a memória DDR4, provavelmente é igual ou superior ao desempenho, ok? Captura é com placa de captura externa. O MS Afterburner tá aqui mostrando pra vocês. A gente tá fazendo o monitoramento padrão. Não tem curva de fã aplicada nem nada. Os jogos a gente dividiu aí, vão ser vários jogos, né? Nesse primeiro vídeo a gente vai fazer GTA V, Rise of Tomb Raider e Tomb Raider The Division, né? Pra vocês aí. São três jogos aí pesados. Inclusive alguns CPU Bounds aí utilizam bem o CPU. Vamos entrar aqui no jogo, então. Vou pegar aqui pelo GeForce Experience. A gente vai dar uma otimizada, rodar em Full HD e pediu pra otimizar o GTA V. Então o preset que ele aplicou foi exatamente isso aqui pra gente, ó. A gente pediu pra ele otimizar em Full HD do modo ideal, tá? Então tá otimizado dessa maneira aí. E é dessa maneira que a gente vai entrar no jogo na partida aí pra vocês. Você pode comparar com o seu kit colocando o mesmo preset na sua casa. Pra ver se esse kit tem uma grande vantagem ou não, né? Vou entrar aí no GTA V. Acho que eu vou pegar o modo online. Dá pra gente tentar jogar o modo online e depois eu rodo o benchmark dele acelerado ali no vídeo. Só pra vocês terem uma ideia do benchmark, né? Como é que fica e vocês podem simular na casa de vocês. E daí faça uma gameplay aleatória ali no modo online mesmo. Ou no modo campanha, tanto faz. Esse curso de GeForce Experience é bem bacana, né? Ele otimiza o jogo todo pra você da maneira que você escolher. Então isso fica bem bacana. Trage, GTA V. Essa placa de captura externa aqui, ela tá jogando todo o nosso vídeo pro MUC, tá? Então tá tudo jogando por um caso, por um PCzinho externo aqui, né? Então a gente não tá sentindo com medo nada de desempenho do nosso kit principal aqui, tá? É uma muito boa porque ela joga o vídeo pra dentro do cartão de memória também, tá? Você pode optar aí. É uma placa bem interessante. O único contato que ela tem com o PC basicamente é o cabo HDMI. Então é um cabo HDMI que sai da placa de vídeo, passa por ela e depois vai pro monitor. Então não tem contato que possa consumir o desempenho da máquina. Então o desempenho é o desempenho real, tá? Vamos ver, só confirmar como é que ficou o preset aqui. Vamos ver, olha aí, ó. 5 GeForce Experience optou por otimizar o jogo em Full HD, tá? FX, A, vocês não veem que tá desligado, MSN4X. Dessa maneira aqui que ele otimizou, então a gente vai ver como é que vai ficar o desempenho dessa maneira, tá? Pra sombras aqui, né? Ele colocou NVIDIA PCSS, né? Vamos deixar habilitado. Avançado ele deixou algumas coisas desligadas, outras desligadas. Então vocês estão vendo aí o preset. Vou entrar aqui no modo online, então. Lá na parte de cima vocês estão vendo as informações interessantes ali, que vale a pena a gente abordar pra vocês, né? Então ali em cima a gente tem a temperatura da placa de vídeo, tá? Tá 42 graus. O uso da placa de vídeo tá 12%. Rotação de ventoinha, terceiro item ali que a gente tem. E quantos MHz o clock da placa de vídeo que ela tá trabalhando, né? Nesse caso aqui ela tá meio ociosa, tá vendo 240, né? A ventoinha tá desligada. A placa de vídeo é um recurso 0DB desse modelo específico, o G1 Game, né? Não é todos os modelos que estão assim. Segunda linha, o uso de VRAM. Então a gente tem o uso, tem 8 GB de memória DDR5 pra utilizar. Terceira linha, temos o DirectX 11. Os FPS que estão rodando ali, no caso tá acima de 60. Frame time, né? Que é o milissegundo, quanto tempo tá demorando pra gerar cada FPS pra gente. Quarta linha temos a informação do processador, tá? Os 5, 6, 4, 0. 43 graus no cooler box. E 80, 90% ali de uso nesse momento. Memória RAM, os nossos 8 GB ali a gente tá utilizando 5.7. Tá? Vamos concordar aqui. Vamos ver como é que fica. 5.8, quase 6 GB de RAM. Então o pessoal fica bem atento quanto a isso, tá? 4 GB não é recomendado pra jogos. Esses jogos não é lançamento, tipo GTA V e coisa desse tipo, né? Então, vamos ficar ligado nisso aí, né? Vamos ver... Demorando pra carregar, provavelmente o caso é a internet. Demora um pouco pra carregar, né? Mas eu vou acelerar o vídeo nesse momento. Bom, vamos lá. Iniciou aqui a nossa partida, né? A gente conseguiu entrar aqui. Esse aqui é o meu personagem pro modo online, tá? É... Vocês tão vendo, né? Vocês já viram o preset, na verdade, né? Qual é, como que foi setado ali por GeForce Experience. Então essa parte já tá bem certa aí pra vocês. Os FPS ali, vocês tão vendo que tá sempre em cima de 60 FPS. Vamos ver se mantém isso, né? Nossa, eu ia roubar aquele carro, mas ele passou direto. Vamos aproveitar que tá de dia aqui. Vamos fazer alguma bagunça aí por algum lugar. Andar um pouco de carro. E ir pra uma região mais de vegetação também. Que eu sei que vocês vão pedir, né? Pra andar na vegetação. Então, vamos andar na vegetação também. Vamos ver como é que vai se comportar. Ó, tá rodando 60 FPS, tá? Talvez alguns filtros, algumas coisas ali eu deixaria desabilitado. Outros eu habilitaria, né? Eu optaria por deixar ele no GeForce Experience. Mas é a maneira que ele otimizou. E como a gente mostrou pra vocês, então tá justo, né? Se a gente tivesse escondendo, daí não estaria bacana, né? Mas a gente tá mostrando pra vocês qualquer preset. Vocês podem simular tranquilo aí, né? Acho que eu vou ali. Ele tem um pouco de vegetação. Aqui também, né? Na vegetação a gente cai ele pros 40, 45. Processador sempre sendo utilizado ali acima dos 70%. Basicamente. Às vezes dá alguma queda. Ainda mais nessas partes aqui, né? A vegetação pesa realmente bastante no GTA 5, né? Pelo menos cai pra 30, 38, 39. Vamos dar a volta, então. Vamos ver como é que tá. Aqui nas regiões, às vezes, de cidade, nas rodovias, ele fica próximo de 60 FPS. A gente não tem muito problema, né? Na vegetação que a gente vê que dá as mínimas ali, né? Ele cai pra 30, às vezes 35, né? Não chegou a cair pra 30. 35, 40, né? O uso de VRAM é 4GB. VRAM tá bem tranquilo. A placa de vinho sendo utilizada ali em 90, 85%. Então, o processador tá sofrendo um pouco pra levar a placa de vídeo, né? Esse jogo aqui é um jogo que é sempre o balde, então ele utiliza muito bem o processador. De maneira correta mesmo. Ele utiliza realmente o processador. Bem bacana isso, né? Os núcleos trabalham bem certinho, né? A gente tá vendo que a placa de vídeo não tá sendo levada a 100%, né? Procedor de 5 quase a 100% ali. Talvez fosse um modelo de 5 com o clock um pouquinho maior, talvez já faria uma diferença, sabe? Se você pegar o 6600, a gente vai poder ver isso. Se a gente for testar um kit aí com o 6600 pra vocês, a gente vai poder fazer essa comparação, né? Mas assim, tem o gargalo ali? A gente tá vendo que tem, né? Ele não tá segurando 100% a 1070 dentro do jogo, né? Tranquilamente, né? Não tá pra dizer que tá levando 100%, ó. Mas, ainda assim, o jogo tá se mantendo assim pra cima de 60 FPS. A gente tá vendo que tá uma pontinha boa de FPS. A gente não tá sofrendo com quedas ou coisas desse tipo. Então, tem gargalo? Tem. Mas não é aquele bicho de sete cabeças que a gente quer sempre colocar na cabeça de vocês. Tá? Às vezes você tem um processador equivalente. Você tem um 4440 na sua casa. Que é um processador equivalente ao 6400 aí, né? E você quer pegar uma 1070, mas você tá com medo de pegar por causa do gargalo. Não. Pode pegar uma 1070. Pega uma 1070, coloca aí. Eu aposto que ela vai rodar melhor do que você colocar, por exemplo, uma 970, uma 980. Ela vai dar mais desempenho. Talvez nesse kit você não teria o gargalo. Mas, mesmo assim, ela vai rodar mais FPS. E mais pra frente, quando você tiver sobrando dinheiro, você pode fazer um upgrade de processador. Pegar um processador aí um pouco melhor. Então, isso aqui a gente tá testando com 6400, mas vale pra um 4460. Pra um processador 14440. Que são processadores mais ou menos nessa faixa de desempenho de clock ali, né? Que vai render mais ou menos parecido ou semelhante isso aqui dentro dos jogos, né? Vamos ver. Esse modelo aqui também é um dos modelos mais tops que a gente tem de 1070, né? A gente colocou aqui pra testar mesmo numa situação extrema mesmo, né? A gente tá testando com um dos modelos mais fortes que a gente tem no mercado. Aqui, no caso, a placa de vídeo tá trabalhando a quase 2000 MHz, né? Tá trabalhando a 1911. E a temperatura, notem lá em cima, né? A temperatura é a 60 graus. Vocês viram que a ventoinha tava como padrão. A gente não alterou nada da questão da ventoinha. E tá rodando extremamente tranquilo, né? Não tá tendo problema mesmo. Os FPS tá bem tranquilo. Vamos fazer uma bagunça aqui. Isso aí é uma policiazinha só pra gente brincar um pouco. Nossa, filha da mãe. Opa, agora vem a polícia. Então se eu não dá umas voltas aqui, vamos ver se ela vem atrás, né? Então, dá pra dizer que tá rodando tranquilo ali. Na temperatura no Cooler Box, o pessoal fica muito curioso pra saber como que fica a temperatura do processador em Cooler Box. Se é necessário colocar um CPU Cooler diferenciado. E a gente sempre fala, né? O processador não é com K, não pega um Cooler diferenciado. Não tem um porquê. E ali tá a resposta, tá? Vocês tão vendo que o processador trabalha abaixo de 60 graus o tempo inteiro. Isso é um Cooler Box, tá? Ele tá sendo estressado muito dentro do jogo ali. Vocês podem ver que ele tá... Em momentos ele quase chega a 100%. E até assim que é o jogo que judia bastante no processador mesmo. Eu não tenho nem o que falar. Ele utiliza muito o processador. A placa de vídeo o tempo inteiro é acima dos 1900MHz. Deixa eu ver que não tem nenhum problema. É isso aí, então. Primeira gameplay aqui que a gente já fez em 1080p agora com o game GTA V, tá? Na game 5.6400 com o GTX 1070. A gente já deu pra gente ter uma ideia da performance, né? Agora eu vou rodar aqui pra vocês o modo benchmark do GTA V. Só pra gente ter uma ideia como é que fica no benchmark fixo. Eu vou fazer o monitoramento dos FPS junto com o Fraps, tá? Então, agora a gente vai fazer o monitoramento. Vou fazer um cortezinho pra vocês aí. Vou acelerar. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar seu feedback aqui embaixo. Larga seu joinha aí. E já fiquem acompanhando o canal porque vai ter as próximas gameplays. Esse é o primeiro jogo que a gente tá trazendo aqui pra vocês. E a gente já mostrou o mental combo na área de trabalho. Então eu vou fazer as próximas gameplays aqui em sequência. Então eu não vou mostrar se eu usei, afterburner e nem na área de trabalho. Então se você quiser acompanhar essas informações aí, sempre venha nesse primeiro vídeo, tá? Eu vou deixar sempre linkado esse primeiro vídeo em todas as outras gameplays pra vocês, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Larga seu joinha. Feedback lá na descrição. O que vocês acharam desse combo aqui. O link das peças vão estar lá na descrição também pra vocês poderem comprar no site da Pichal Informática. Então é isso aí, pessoal. Vamos rodar agora o benchmark. Boa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.